E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal que aumenta o seu conhecimento em futebol. E hoje eu vou apresentar a história do único clube da região nordeste do Brasil que já venceu a Copa do Brasil. Eu estou falando do Esporte Recife. Roda aí! Nome oficial do clube Esporte Clube do Recife. Fundação 1905. Apelidos Leão da Ilha, Rubro Negro Pernambucano. O torcedor é chamado de Leonino ou Esportista. O mascote, claro, é o Leão. Vocês já vão entender também o porquê. E a cidade-sede é Recife, a capital do estado de Pernambuco. A história do Esporte Recife está vinculada a um jovem chamado Guilherme. Mais precisamente, Guilherme de Aquino Fonseca. Esse jovem era membro de uma família rica lá do estado de Pernambuco. E ele decidiu criar um clube de futebol depois de voltar da Inglaterra, onde estudou e se formou em engenharia. Bom, e da Europa ele voltou também com a paixão pelo futebol, que naquela época era praticado principalmente pela elite. Guilherme, com o seu próprio dinheiro, comprou bolas, apitos e todo tipo de material necessário para a prática do esporte. E no dia 13 de maio de 1905, no Salão da Associação dos Empregados do Comércio da capital pernambucana, foi fundado o Esporte Clube do Recife. Bom, e não tinha nenhum outro clube registrado lá no estado de Pernambuco até então. Ou seja, o Esporte Recife, pela história, foi o primeiro clube de futebol a ser criado lá no estado. Em 1919, o clube foi até o estado do Pará, região norte do Brasil, onde venceu o troféu Leão do Norte. competição considerada naquela época muito difícil, já que o futebol paraense era mais desenvolvido que o futebol pernambucano. O Esporte então foi até a cidade de Belém, enfrentou times combinados do Remo e do Paysandu, e conquistou o troféu de bronze francês, que inclusive viria a ser o motivo de criação do mascote e apelido do clube. Ou seja, esse apelido aí, Leão, se deve ao fato do clube ter vencido essa competição, que na época lá era muito difícil no estado do Pará. Estou mostrando para vocês agora aí alguns detalhes do escudo do clube atualmente, né? Vocês podem ver aqui no centro tem a imagem do Leão. Como eu disse para vocês agora há pouco, ele se deve ao fato do clube ter vencido aquela competição lá no estado do Pará, né? Ele faz a referência ao troféu de bronze francês, que era chamado de Leão do Norte, e também ele simboliza ousadia e coragem, ok? As cores vermelho e preto se devem ao fato de que o preto representa luta e o vermelho representa sangue. As estrelas na parte superior, elas simbolizam títulos. As estrelas douradas simbolizam o Brasileirão de 87 e a Copa do Brasil de 2008, enquanto que a estrela prateada representa o Brasileirão da Série B de 1990. Olha só, eu pesquisei pra caramba, mas não consegui encontrar o motivo pelo qual essas listras aí horizontais fazem parte do uniforme do esporte. Se você aí é torcedor do clube, fanático, tem muito mais informações do que eu, coloca aqui nos comentários qual é o motivo pelo qual o clube veste o uniforme com as listras vermelho e preto. Coloca aí nos comentários, beleza? O estádio do clube é chamado de Ilha do Retiro, tem uma capacidade pra cerca de 27 mil pessoas, foi inaugurado em 1987 num jogo espetacular. Esporte 6, Santa Cruz, um dos maiores rivais do time, M5. E o local onde o clube realiza aí os seus treinamentos, né, pras diversas competições no Brasil, é chamado de Centro de Treinamento do Leão. Dá uma olhadinha agora nos principais títulos que o esporte venceu até agora, tá? Até essa data que o vídeo tá indo ao ar. Bom, a nível regional, ele venceu o Campeonato Pernambucano 42 vezes, a última conquista foi em 2019. Venceu também a Copa do Nordeste 3 vezes, a última foi em 2014. E a nível nacional, ele venceu o Campeonato Brasileiro, né, da Série A, uma vez, em 1987. Lembrando que esse brasileirão aqui consta lá no site da CBF, tá? A Copa do Brasil também foi vencida uma vez, em 2008. E o Brasileirão da Série B, uma vez, na temporada 1990. Eu separei também aqui duas campanhas que o clube fez, né, uma na Copa Sul-Americana e outra na Libertadores. Em relação à Copa Sul-Americana, olha só. Na temporada 2017, ele chegou até as quartas de final da competição. Só foi eliminado pelo Júnior de Barranquilha. E na Libertadores, da temporada 2009, ele chegou até as oitavas de final daquele ano, quando foi eliminado pelo Palmeiras. Quando o assunto é rivalidade, no pódio aí, né, dos três maiores rivais do clube estão o primeiro lugar, Santa Cruz, onde ele faz aí o chamado Clássico das Multidões. Tem também o Náutico, onde ele faz o Clássico dos Clássicos. E também, considerando ali, né, a nível regional, digamos assim, podemos colocar o Bahia como um dos grandes rivais do time, né? Eles fazem aí o Clássico chamado Nordestino. Alguns ídolos do clube, olha só. Treinadores, Emerson Leão, Givanildo e Nelcio Batista. Agora, jogadores, Mirandinha, Juninho Pernambucano, Carlinhos Bala, Fumagalli, Diego Souza, Hernani Brocador. Claro, aqui são só alguns, tá? Se você quiser acrescentar outros jogadores e técnicos que vestiram a camisa do Leão e marcaram, né, deixaram aí as suas... Foram destaque no clube? Coloquem aí nos comentários, beleza? E o destaque vai pra Durval. Ele é considerado o maior zagueiro da história do esporte. Ele ficou nove temporadas no clube e ganhou vários títulos com a camisa do Leão. Agora, confere aí algumas imagens da torcida do esporte. A CENUPES NO CIDA ISERcus Minha peripada na balança do Soirino Minha perintura Minha peripada na guarda na bala na bala na bala na bala Nestor Minha peripada na bala na bala na bicicleta Carol e na bala na bala da bala na 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 bala oxygen Quero ver você trocar, que eu quero um peru! Nós vamos ver você trocar, que eu quero um peru! Eu quero esclarecer a Número! Como vai ser? E para sempre sempre! A luta é o gol! É o gol, é o gol! E aí, gostou de conhecer a história de mais um grande time brasileiro? Eu espero que sim. Para você não perder nenhum outro vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like aí para fortalecer e não esquece de deixar também um comentário sugerindo outros times para que eu possa pesquisar e apresentar aqui no canal, beleza? Eu fico por aqui então, se cuida e até o próximo vídeo! E aí